O que é isso? O que é isso? Nós estamos com o formante Roto Paural, da língua Oroim, e vamos fazer umas perguntas para ele agora. Roto, como é que a gente diz na gira andar em cima de mais de um pão? Toc-toc, né? Mais uma vez. Toc-toc, né? Um momento. Ok? Como é que a gente diz na gira quando o motor do barco está funcionando? Mais uma vez. Como é que a gente diz coro de gira? Mais uma vez. Um helicóptero na gira, por favor. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Como a gente diz, cabine do helicóptero. Só essa parte aqui, onde a gente fica. Onde a gente fica. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Trom. Vamos. Toc-toc, né? Toc-toc, né? Toc-toc, né? Toc-toc, né? Toc-toc, né? Chiaomi. Chiaomi? Pode repetir? É. Chiaomi. Como é que a gente diz na gira andar em cima de mais de um pau? Papai, chiquilí. Chiquilí nipana. Como é um toque? Doce. Toc-toc nipana. Mais um? É. Toc-toc nipana. Toc-toc nipana. Como diz na gira o motor do barco quando dá a funcionamento? Coc-toc nipana. Mais um? Coc-toc nipana. Tá. Coruja? Catruna. Mais um? Catruna. E o helicóptero? Trem-premna. Mais um? Trem-premna. Trem-premna. E só a cabine de helicóptero, onde a gente fica lá dentro para poder? Trem-prem-premna. Mais uma vez. Trem-premna. Mais uma vez. E... Homenzinho, como é que diz na gira? Trem-p. Mais uma vez. Trem-p. Trem-p. Agora eu vou fazer as perguntas e a senhora repete duas vezes, tá? Como diz Najira, andar em cima de mais de um pau? E o motor do bar? E se é o motor do bar ou funcionou? E como diz coruja? Catruna. E helicóptero? Tremtremna. A manã é a cabine, né? E só a helicóptero? Tremtremna. E a cabine agora? E o que é a cabine? A manã é a cabine. A manã é a cabine. A manã é a cabine. E o mencinho? Tremt. 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 Mocteauon 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 Mocteauon